Falar de sexo ainda é um grande desafio, por quê? Porque muitas pessoas levam para o lado pornográfico. Falou em sexo, é pornografia. Você pode ter uma vida sexual limpa. Limpa, santa e prazerosa. Você fazendo sexo e os anjos ao redor. Vai, maluco! Vai, maluco! Vai, maluco! Vai! E o satanás ao derredor. Faia! Faia! Século XXI, homens, Jesus do céu! Eu acho que eu vou ter que voltar outro dia. Escute só, século XXI, ainda tem gente que não olha para sexo de uma forma madura. Um tempo atrás, muito tempo atrás, me apresentaram umas bolinhas explosivas. Lubrificante. Falei, esse troço é de Deus, isso? Salvei um casamento. Uma dona falou comigo, pastor, eu vou me separar. Por quê? Porque eu estou com uma disfunção hormonal. E me deu um ressecamento vaginal terrível. A penetração está me machucando. E meu marido está achando que eu tenho outro. E eu não tenho, pastor. Eu sou uma mulher direita. Ela me machuca. Falei, eu vou ajudar, senhora. Ela falou, me ajudar? Eu falei, eu estou com uma bolinha explosiva aqui, com uma embalagem de... Vou dar para a senhora. Encontrei com a dona depois. Sabe o que ela falou comigo? Pastor, eu estou em uma explosão total. Isso aí, cara. Homens com problema de ejaculação precoce, tamanho de pênis. Um dia um cara falou, pastor, o senhor, eu falo que o senhor é doido. Falei, o que é que foi, meu filho? Ele falou, eu tenho um pintinho pequenininho. Falei, meu filho, qual o problema? O prazer da mulher está logo na entrada da vagina. Mais vale um pequenininho brincalhão do que um grandão bobão. Você consegue entender? Tratar de uma forma leve sobre assuntos delicados para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque Deus quer que você viva o sensacional, o incrível nessa terra. Você não precisa trocar de mulher e de marido. Você precisa trocar de mente. Ah, pastor, ejaculação precoce. Meu filho, eu entro na internet, entregue na sua casa. Um negocinho assim, ó. Que você passa nele assim. E ele fica, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Você consegue entender? Pare com essa mente. Não estou falando de pornografia, não, gente. Meu negócio aqui é trazer santidade. Intimidade, falar com a sua esposa. O que você gosta, querido? Ela fala, me joga na parede, me chama de lagartixa. Tem mulher que não tem intimidade para falar com o homem. Amor. Oi, irmã. Será que esta noite poderíamos coabitar? Você é louco? Não pode fazer carinho, não pode estar lá. O Salomão escreveu. O seio da esposa é um cacho de uva. O que é que nós fazemos com uva? Pisa para fazer vinho. Não, na verdade. Você faz o que com uva? Fala assim, chupa. O senhor é doido. Tem que ter liberdade. Ah, pastor, mas eu estou barrigudinha. Deita de bruxo, santa. Pézinho para cima que a barriga some. Efeito especial. Acabou. O que não pode é dar uma brecha para o inimigo entrar. Você entende? Diálogo. Gosta disso. Ah, pastor, pode fazer sexo oral? O que é isso? De hora em hora? Eu sei se o esposo, irmão. Senta com ela e diz, querido, o que você acha? Ela fala, para de palhaçada. Que nojo. Eu vou botar a boca nisso. Nada. Então, não é se é pecado ou não. Para que haja um relacionamento sexual sadio, tem que ter conivência. Os dois têm que querer. Não é um só, não. Se não é estupro. Ninguém é obrigado a fazer o que não quer, mas, de repente, você conversa com a sua esposa. E aí, querida, o que você acha? E ela fala, eu sou meia doida, hein? Eu boto a boca nisso aí. Aí ele fala para... Se você botar, eu boto também. Aí, se é para endoidar, vamos criar um manicômio. É vocês dois. Pelo amor de Deus. O importante não é o que você fala, é o que o outro entendeu que você quis dizer. É importante entendermos isso. Então, aprenda a se comunicar, querido. Porque é conversando que a gente se desentende. Muitos casais não conseguem bater papo. Ah, pastor, nós conversamos muito. Eu não quero saber se você conversa muito. Eu quero saber a pauta do assunto. Porque tem gente que fala muito dos filhos, fala muito da igreja, fala muito do trabalho, fala muito disso, mas nunca fala muito de nós dois. Não é se eu converso muito com a minha esposa que define. Não é isso. É que tipo de conversa, que tipo de assunto, qual é a pauta. Aprender, se você tem uma mulher, tem que olhar olho no olho, maluco. Ah, não quero, pastor, porque eu não gosto. Casa com homem. Às vezes, sua mulher vai falar, você está cansado. Reúne as forças. Fala, querido. Pode falar que eu estou aí. Não, porque isso... E você vai, sério? O que é isso, garoto? Nossa, e o que você fez? Vai jogando lenha nessa fogueira. Quando ela começar a espumar aqui, que está acalmando. Bom, você não quer escutar? Ah, você não gosta de escutar, não? Ah, o Ricardo escuta. Ricardo é tão tencioso. Deus Todo-Poderoso, neste momento de incerteza, buscamos a Tua presença e a Tua paz, que excede todo entendimento. ajuda-nos a enfrentar o medo com muita fé e confiança em Ti no dia de hoje. É o que te pedimos. Amém. Segundo Timóteo, capítulo de número 1 e o versículo de número 7, diz Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, em meio às tempestades da vida. É natural sentirmos medo. No entanto, Deus nos lembra que Ele nos deu um espírito de poder, amor e moderação. Nós podemos nos apoiar nas Suas promessas de que Ele está conosco em todas as situações. Quando enfrentamos desafios que parecem assustadores, podemos nos lembrar da história de Davi, por exemplo. Davi e Golias. Davi, um jovem pastor que enfrentou o gigante armado apenas com uma funda e com cinco pedras, confiando na força de Deus.